E aí? Bem-vindos ao segundo vídeo dessa série. No vídeo de hoje a gente começa a nossa pedalada na Amazônia Amapaense, partindo da cidade mais ao norte do país, o Oiapoque. No primeiro vídeo, nós cruzamos a fronteira do Brasil com a guiana francesa. O card do vídeo tá aqui no cantinho, nós fomos explorar esse país vizinho. Estão saindo, a câmera tá molhada porque tá chovendo, vida real. Pedalando na Amazônia, é isso. Aqui na saída ainda tem muita fazenda. A gente ouviu dizer que acaba já já. E aí a gente vai tá pedalando, como disse o Igor ontem à noite. E uma estrada que abriram no meio da floresta e ninguém dá muita bola pra isso. Pra quem tá perdido no mapa, esse aqui é o estado do Amapá, ele parece um losango, tá vendo? E essa é a BR-156, a BR que liga o Oiapoque, a cidade do extremo norte do Brasil, até o Laranjal do Jari. Tem uma estrada que corta o estado do Amapá. Eu digitei BR-156 no Google pra mostrar umas imagens pra vocês aqui do mapa. E aí quando eu clico em imagens, olha só o que aparece. Galera, é isso aqui mesmo. Vocês vão ver no vídeo. Estamos passando pela primeira aldeia, Quarri, o nome. Fica lá em cima. A gente viu as casinhas, mas não deu tempo de rir lá. Ali dá pra ver, ó, entre as árvores. Aldeia Quarri. A gente tá fazendo agora a nossa primeira parada pra descansar. Fizemos 24km até aqui em uma hora. Muita subida, a gente teve que descer. O Igor empurrando a bike, ladeira acima, em vários momentos. Tem o trek dos lençóis. Tem o trek do Oiapoque. Conta aí pra gente como é que tá sendo o trek do Oiapoque. É o nosso ciclo trek, em 50-50. Inovando. A gente já viu o papagaio, a gente viu um tamanduá morto, infelizmente. Atrapalado. E agora o Igor tá lá, ele viu uma árvore caída. Dá pra ver? Aqui, ó. Ele viu uma árvore caída. E tá lá procurando orquídeas diferentonas. Tá muito lindo de ficar olhando. Achamos as orquídeas? Já encontramos as orquídeas. De baroquinha, o mocinho. O Igor fez o menu de hoje. Cê sabe. Preparando o macarrão. Yakisobê e galinha caipirê. A aguinha já esquentou. E é isso aí. Mostarda. Cuidado. Queima é bonita. Vocês lembram da mostarda, galera? Ontem à noite a gente gravou sobre isso aqui, né? E ela é bem apimentada. Aquela placa diz basicamente assim. Ei, você que não é indígena. Entra nessa área, não. É que tem um acesso. Eu não vou filmar pra lá, porque dá pra ver as casas. Terra indígena. Acesso proibido a pessoas estranhas. No caso, nós. Tem que querer muito. A gente pediu indicação pro moço. Aqui estão essas almas. A gente espera que descenda essa ladeira. Que aí. Uma aldeia. A gente já tá no nosso acantamentinho montado aqui. E a gente tá na aldeia Cairá. Olha atrás, enfim. Vocês veem as casinhas. Tá rolando um ensaio da banda deles aqui. E é isso. Bora passar a noite aqui hoje. Como é que eu explico pra vocês o que tá rolando? Tem uma igreja aqui atrás da Raca. Lá. E tá rolando uma música. A gente mistura as três coisas. Indígena, francês e português. A gente tá agora a 60 quilômetros do Iapoque. Quem vê close, não vê corre. Quem vê close, não vê corre. Eu posso crer no amanhã. Nós temos o Pai na nossa vida. Aleluia. Ele esteja bom para nós abraçar. E ele não deixa que nenhum dos seus se perca. Aleluia. A alegria maior. Aleluia. Quando nós estamos fazendo isso aqui. Adoramos o Senhor. Bora. Meu Deus. Esse são meus três favoritos. Eu. Desse dono eterna. Tá subida eterna. Esse moço tá subindo ladeira no Amapá carregando uma b-bike. Quem disse que a gente não tem um drone. Carregando a caça e armado lá atrás. Cara, é muito difícil explicar pra quem nasceu no sul vendo mata atlântica e plantação de arroz. Essa parada aqui. Surreal. Surreal. É tipo assim. Nossa. Meus amigos sulistas e sudestinos, aqui talvez dê pra ter uma noção. Olha o tamanho do Igor. Não tá no 05, gente. Câmera normal. Olha o tamanho dele perto das árvores. Não, sério, Amazônia. Sério. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que linda ele, olha esse barulho, no ouvido. Já pedalando desde sempre. Aí você para para dar uma descansadinha, seu descanso é interrompido por isso. Que linda, acho. Obrigada, viu? Sem vocês que a gente morre. É. Sem vocês a gente está concentrado na chuva que não para, na estrada que é horrível, na subida, na altimetria, na altimetria. E graças a vocês a gente tem outra coisa para se concentrar. Uhum. Tem um terceiro voando. Tem. Eu acho que é uma mosca. Talvez seja uma... Um tuco. Um tuco. Não, e aí não é só subida. É subida no rali. Então, acho que acabou. Tchau. 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 Preciso contar para vocês que estou a 24 horas sem bateria no celular. E é agora que estou fazendo uma atualização. A gente já saiu da terra indígena, mas ainda tem muita floresta amazônica pela frente. Da terra indígena maçã, né, que é a terra indígena grande que a gente estava. A gente está agora na vila do primeiro Caciporé. Então, não tem mais aquelas plaquinhas dizendo terra indígena, funai, não entre estranho, né. A gente viu muito, 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 muito disso nas últimas 24 horas. Muitas, muitas pequenas aldeias a gente passou. A gente dormiu na aldeia do Cai, que é a maior aldeia que tem aqui na região. São 30 casas. 26 delas estão ocupadas. A gente viu duas aulas sendo ministradas. Então, ontem na escola eu estava tendo aula em português. E hoje de manhã eu estava tendo aula em tatuá, né, que é a língua deles. Bem legal de presenciar esse momento. Na aldeia Tukai, onde a gente passou a nossa segunda noite e estávamos completamente sem bateria, um dos moradores da aldeia Tukai ficou com o contato do pai do Igor. Porque o Igor ligou para ele para dar notícias. Tinha sinal de telefone na aldeia Tukai, que é a maior aldeia ali da região de todas que nós passamos. E eles tiraram essa foto nossa. Nós dormimos aí, no casarão da aldeia, em duas redes que nós estendemos lá no fundo. Agora eu estou aqui tomando um cocô pela primeira vez que o Igor me alcançou. E a gente vai seguir a estrada agora, então, a partir do primeiro do Cacicoré. Peço desculpas por vocês terem ficado sem mídias nessas últimas 24 horas. Mas a gente estava conversando e, tipo assim, é muito doido pensar que ou foram umas 24 horas mais incríveis, ou eu não estava tão conectada porque não estava pensando em criar conteúdo, que foram muito incríveis. Então, sendo um ou outro, foram 24 horas incríveis. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te inscreve no canal, deixa o teu like, tua curtida aqui embaixo. E semana que vem tem o terceiro vídeo dessa série, o segundo da pedalada descendo a BR156. E se inscreve no canal, deixa o teu like, tua curtida aqui embaixo.